Você precisa colocar a mão na massa, apesar do medo. Você vai com medo mesmo. Meu Deus, eu tô morrendo de medo, mas eu preciso me alimentar com qualidade. Eu escolho me alimentar com qualidade, com segurança, então eu tenho que tomar uma ação. Eu tenho que sair da minha bolha com força de realização. Eu quero realizar um bolo gostoso, um pão macio, fofinho, então eu tenho que fazer o quê? Fazer. Eu tenho que ter forças aliado ao conhecimento pra conseguir executar essa receita. Mas sem você tomar essa decisão de ir pra prática, não adianta você tá aqui me escutando. Lembra que eu falei? Informação no seu cérebro, sendo só informação, é morta. Tá ocupando um espaço que não deveria tá ocupando porque você não vai fazer uso dessa informação. Tem que ser os dois aliados, andando em paralelo, juntinho aqui, ó. Um do ladinho do outro, sempre. Ai, Gabriela, mas eu morro de medo. Eu sei. Mas se você passou pelo primeiro passo, que é o conhecimento, o fundamento, na prática, você vai ter uma característica que você não tinha antes e que vai te ajudar a superar o medo. Segurança. Você vai ter segurança pra executar as receitas. E isso é fundamental. Tanto pra você fazer, tomar a ação de fazer, quanto pra você acertar, né? Ter maior chance de acertar. Quando você tem segurança do que você está fazendo. E você só tem segurança se você entender os porquês de cada receita, de cada ingrediente. Aumenta a sua chance de acerto. Imagina você podendo fazer aquele bolo de chocolate que você e sua família amam. Bolo de aniversário pra festa do seu filho. Docinhos, salgados. Pra ele poder compartilhar com os amiguinhos. Pra você poder comer e não se sentir excluída. Quantas vezes eu já fui em festa de aniversário e não podia comer nada, nem beber água porque era contaminada. Isso é uma sensação horrível. Eu não sabia fazer, não podia levar nada pra eu comer. E nunca tinha nada pra eu comer. Agora tem por quê? Porque eu faço e eu levo os meus preparos. Já levei até o bolo recheado da festa. Não foi só uma vez não, várias vezes. Por quê? Porque eu sei fazer. Então eu não tenho mais que ficar olhando os outros comerem e ficar passando vontade. Tem uma aluna minha que ela também fez isso. Ela levou o bolo dela e deixou em cima da mesa dela. Adivinha? Todo mundo quis provar o bolo dela e gostou. Porque é diferente. Porque as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de sabor, com esse tipo de textura que é igualmente ou até melhor do que as receitas feitas com farinha de trigo. Mas vocês precisam entender isso. E ter coragem de dar esse passo apesar do medo. Uma coisa que eu não tinha que vocês têm hoje Sou eu. Juro. Eu estou aqui pra te ajudar. E é de verdade isso que eu tô dizendo. Não tô aqui pra ganhar seguidores. Não. Não vivo disso. Não vivo pra isso. Eu vivo aqui pra ajudar vocês. Eu estou aqui pra ajudar vocês. Eu estou aqui por escolha. Eu quero fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Eu sei que eu já fiz a diferença na vida de centenas de famílias através das minhas alunas e alunos. E isso pra mim não tem preço. E é genuíno o que eu tô dizendo. Não tem preço. Quando eu faço uma entrevista. Que eu sempre faço entrevista com algumas alunas. Né? As que quiserem conversar comigo. E eu não canso de escutar elas me dizendo. Gabriela. Você mudou a alimentação da minha família. Você mudou a vida da minha família. Você mudou a minha vida. Eu já escutei isso de várias alunas e alunos. Eu não tô aqui por nenhum outro motivo. Eu tô aqui porque eu quero ajudar vocês. Porque eu sei o quanto é difícil você não poder comer nada do que você estava acostumada a comer. Eu sei disso. Porque eu passei por isso. E por eu ter um conhecimento que muitas pessoas não têm. Eu estou aqui pra passar pra vocês. Porque eu quero que vocês se alimentem com qualidade. Que vocês comam pão francês de manhã. Que vocês tenham bolos de festa nos seus aniversários. Eu quero isso pra vocês. É por isso que eu tô aqui.